É, o Cruzeiro não sofre, né? Os outros 19 clubes empatam, perdem, mas o Cruzeiro não sofre, né? Ah, um jogo sossegado, né? O jogo Cruzeiro não apresentou a mesma intensidade, por exemplo, que apresentou contra o Sport Recife. Mas a verdade é que o Cruzeiro fez gol no início da partida, aos 9, e aí chega no primeiro lance do segundo tempo e faz o segundo. Aí o jogo foi sossegado. E aí eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, o Cruzeiro não goleia, o Cruzeiro é isso. Gente, o Cruzeiro tá com 37 pontos no campeonato, mais de 80% de aproveitamento, sobra no campeonato, melhora... Gente, o Cruzeiro sobra no campeonato, ainda quer que goleia? Calma, gente, o que vale, na verdade, é o quarto lugar. E o Cruzeiro abriu quantos pontos aí? Já até perdi, 16 pontos, né? Nossa, mãe. 16 pontos, 14. Ah, porque tivemos alguns jogos, né? 14 jogos em relação ao quinto colocado. Cara, tá muito tranquilo pro Cruzeiro, amanhã o Cruzeiro paga o jogo que deve, né? Vai ter o mesmo número de jogos em relação aos demais, mas a verdade é que o Cruzeiro não precisou se esforçar pra bater o Vila Nova, que tá certo, é o pior time da competição. O Cruzeiro podia, assim, ter metido uma intensidade um pouquinho maior ali, principalmente no segundo tempo, mas, cara, não precisa. E a torcida entende muito bem isso, sabe, STJ? O Cruzeiro tá muito tranquilo e, pra mim, ele fecha esse turno aí com uns 43 pontos, tá? 43 pontos. Mas duas vitórias, eu acho. É, acho que até mais. Ô, Gomid, o Cruzeiro sobe com o pé nas costas? Não, eu não vou entrar nesse debate aí que vocês sofreram com ele. Mas sobra muito, ô, Gomid. Sofreram com ele. Estava olhando aqui, Criciúma, 23 pontos. Criciúma é o quinto. O Cruzeiro tem 37, são 14 pontos pro quinto colocado. Sobe com o pé nas costas. Não, o Alê já cravou isso. Melhor dizer que sobe, né? Eu falei no início do campeonato. Falou. Falou. Sobra demais. Por que que sobra tanto, Gomid, comparado aos outros 19? Pode até vir, cara, virar. O trabalho, ele foi comprado ali pelo elenco de uma forma que não é algo muito comum no futebol brasileiro, pra mim, sinceramente. Parece que existe ali uma sintonia entre o Pessolano e os jogadores, né? E a oportunidade que a gente já teve aqui nos programas da 98 em escutar Daniel falando, em escutar Luvanor falando. Em escutar Edu falando. Por exemplo, algo que me chamou muito a atenção, a gente até debateu muito a época, né? Aqui no Arena. Foi quando o Edu, pra mim, foi uma revelação, até eu não sabia, né? E que o Pessolano chegou pra ele e falou que se ele não reduzisse o percentual dele de gordura, não tivesse num peso ali que ele considera, a equipe do Pessolano deve considerar o ideal pra jogar dessa forma, de que ele não jogaria. É claro que a fase que o Edu vive no Cruzeiro possibilita ou facilita com que esse tipo de declaração seja dada pelo atleta. Se ele estivesse no banco, talvez a gente nem estaria entrevistando o Edu. Eu digo por isso, CJ. Eu acho que é, talvez ele tenha, não sei se ele ficou incomodado à época, né? Com relação ao pedido do Pessolano, né? Mas demonstra pra mim o quanto que o trabalho dele, né? O que ele tentou incutir e colocou realmente em prática no grupo, é desempenhado de uma forma muito consistente, muito consistente. Eu acho que o Cruzeiro, ele tem uma maneira de jogar que até não é tão comum para a Série B, né? Nós tivemos, por exemplo, naquele ano, o ano que a América foi vice, foi 2020, né? Que a Chape foi campeã, 2020. Foi, isso mesmo. Eram times que jogavam de formas bem diferentes, né? A Chapecoense era um time que prezava muito pela organização defensiva, né? Tinha na organização defensiva dela a solidez ali para a campanha de título. Já o América era um time muito incisivo, né? Um time muito agressivo, tanto para marcar como é o próprio Cruzeiro, mas atacava de uma forma diferente, né? O América era um time mais de romper espaço, né? De atacar a última linha do adversário a todo momento. O Cruzeiro é um time de utilizar muito espaço, né? Com os laterais, os alas em amplitude, enfim. Mas não é algo muito comum na Série B. Se a gente pegar um time hoje que busca jogar tão ofensivo como o Cruzeiro na Série B hoje, difícil apontar. Difícil apontar, né? Não tem, não tem. Eu acho que é muito dos jogadores terem comprado a ideia, CJ. Me chama muito a atenção. Me chama muito a atenção você falar também incutir. Aí eu joguei no Google aqui, ó. Faz penetrar-se e introduzir-se. Só para a galera que não sabe o que é incutir. Mas eu nem, ninguém que sabe isso, né? Quando ele falou incutir, eu já parei ali. Daí em diante eu não trouxe atenção. Os jogadores que jogam fora das posições que nós estávamos mais acostumados a vê-los, como, por exemplo, o Machado já jogou até como zagueiro, né? O Léo Paes foi jogar de ala e não como um meia, né? Eu acho que é uma demonstração do quanto há um poder ali de convencimento. O Léo Paes contra o Sport jogou no lado esquerdo, aberto, inclusive, no fim da partida. Mas aí já foi de circunstância de jogo, né? Sim, mas é o que o Léo fala, né? Os jogadores do Cruzeiro, eles se entregam de tal forma que o jogador não faz aquele biquinho. Ah, eu não jogo disso, eu não jogo daquilo. Meu irmão, você está em campo, o professor confia no C, vai na sua, velho. Boa! Vai lá, incute aí alguma coisa que você quer colocar. O William Oliveira estava naquela campanha da Chapecoense. Se a gente pegar o William Oliveira da Chapecoense e pegar o William Oliveira do Cruzeiro, são jogadores completamente diferentes e mostra como chegou um técnico e observou o William Oliveira e falou assim, William Oliveira, você é um jogador que consegue jogar de costas para o adversário, você é um jogador que consegue ser esse elo entre a saída de bola. Mas ele fez bem naquele ano um campeonato, não? É porque hoje ele está sobrante. Ele foi muito bem, mas ele é um jogador para defender, né? Mas assim, isso também é mérito do jogador, que consegue se adaptar, que tem essa flexibilidade de jogar de diferentes formas.